De volta com o nosso IRND, aqui na tela da RIC TV Record. A polícia e as autoridades sanitárias do Paraná estão preocupadíssimos. Um problema extremamente comum, principalmente no interior, é o contrabando de gado. São animais que movimentam o mercado clandestino, que é milionário, mas que traz um risco enorme para o rebanho brasileiro, porque as doenças que não são combatidas lá, que nós combatemos aqui, podem voltar a acontecer. E aí o produtor que faz isso tem que sofrer sanções pesadíssimas, que podem prejudicar toda uma cadeia. Veja. A entrada ilegal de gado estrangeiro acontece principalmente em fronteiras terrestres. A fiscalização é difícil e o controle praticamente impossível. O contrabando de gado é uma realidade aqui na fronteira do estado do Paraná. Sejam por questões orçamentárias, fiscais e de diferença de moeda entre o Brasil e a Argentina, compensa muito para o pessoal buscar esse gado lá na Argentina e trazer para o Brasil. O problema é uma questão sanitária. Uma grande dificuldade são as redes de informantes. É um negócio muito lucrativo e se é muito lucrativo ele é muito organizado. Neste trabalho muitos são os desafios. Um deles é que a organização criminosa é muito bem articulada. Tem informante para todo lado. Neste momento, por exemplo, em pouco tempo, com certeza os dois países já sabem que a nossa equipe está junto com a Polícia Federal. Durante a última mega-operação da PF no Brasil, a polícia apurou a movimentação de quase 6 mil cabeças de gado ilegal envolvendo um único fazendeiro. Somente este grupo criminoso teria movimentado mais de 15 milhões de reais. Eles retiram qualquer coisa que possa comprovar a origem do rebanho estrangeiro. Imagens feitas durante as investigações mostram como os quadrilheiros agem. Neste flagrante, um caminhão boiadeiro argentino descarrega dezenas de animais clandestinos em uma propriedade muito pequena. Segundo a polícia, logo, o gado estrangeiro seria distribuído em outras propriedades ou abatedouros no Brasil. O preço do gado na Argentina que é favorecido pelo câmbio. A Argentina passa por uma situação inflacionária muito grande e o gado do lado de lá chega a custar um terço do preço que está custando em território brasileiro. O Brasil é considerado livre da febre afetosa e alguns estados, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já tem o título de área livre sem vacinação. Por isso, o contrabando de animais é tão perigoso e coloca em xeque a sanidade da carne brasileira. A gente precisa, com esse novo status, manter uma vigilância muito mais forte. A ideia é a gente, a qualquer preço, detectar uma doença precocemente evitando a disseminação. Então, por isso que se intensifica o controle da movimentação dos animais. O contrabando de gado preocupa também produtores brasileiros e lideranças do setor. Tem hora que na Argentina, em questão de dólar, o animal está mais barato e sempre tem um que quer levar vantagem e buscar. Ele não está entendendo que isso pode acontecer, um problema sério, para a nossa nação, por causa de meia dúzia de animais e meia dúzia de reais. Nenhum abatedouro brasileiro, neste momento, é investigado. Mas a participação de grandes frigoríficos não está descartada no esquema criminoso. Só existem duas formas de você fazer alterações. Nascimentos na propriedade e abates em algum lugar. Então, em uma ponta dessas, tem alguma coisa errada. Onde nasce, é onde você faz a reprodução, onde você está batendo. Gente, o tamanho do prejuízo que isso pode causar para o agronegócio brasileiro. Somos o segundo maior produtor de carne do mundo, quase sendo o primeiro de carne bovina. Paraná, área livre da febre afetosa sem vacinação. Demorou quanto tempo? Décadas para se conseguir isso. Isso pode ser jogado no lixo pela ganância. É porque o peso argentino vale 26 centos de reais. Com um, 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 real você faz 26 pesos. E aí fica muito mais fácil de você conseguir fazer fortuna, né? Dessa forma. Podem jogar tudo por terra. Esses produtores têm que ser punidos. Quissá até proibidos de produzirem com esse gado. Tem forma de entrar, da maneira legal, esse gado no Brasil? Tem. Passando pelas autoridades sanitárias, dando quarentena para os animais. Não assim. Não assim. Pode jogar por terra todo o esforço feito para os produtores sérios. Esses produtores precisam ser encontrados. Esses abatedores também. Porque vocês podem destruir uma cadeia produtiva. E gera muitas divisas para o Estado, gera muito emprego. E acima de tudo, coloca as nossas exportações lá em cima. Que barbaridade. Ai, ai. Posso chamar a vinheta já? Pode, vamos lá. Tá pronta a hipitonização?